Olha essa história, hein? Um aluno de escola pública passou em primeiro lugar para a Química na Universidade Federal do Piauí. Luzê Luison é oriundo do programa destinado a jovens carentes. A repórter Goethe Santos nos conta essa história emocionante de superação. O sorriso largo já é previsto de quem consegue aprovação no curso desejado. Inesperado para Luzinon, foi a posição conquistada para o curso de Química do IFB. A gente sempre fica bem orgulhoso, já fica feliz por ter passado e passar em primeiro ainda é demais. O paizão e a mãezão não estão orgulhosos? Estão demais, com certeza, liguei, me mandei mensagem e tal. Quando eu vi, eu já estava acompanhando pelo Sisu, eu já esperava passar, mas em primeiro não. Eu já mandei mensagem, passei em primeiro e tal, liguei, feliz demais. Depois de concluir o ensino médio todo em escola pública, Luzinon passou dois anos estudando em casa. No ano passado, ingressou no programa Unitodos, o cursinho preparatório da Prefeitura de Terezina. Deu tão certo que a aprovação veio depois de descobrir até o gosto pela disciplina que mais temia. O programa fez uma enorme diferença, principalmente na matéria mais temida do ENEI, que seria a redação. E eles me deram um auxílio demais, muito grande. Eu praticamente não sabia de quase nada de redação. Não é porque, ah, é um programa da Prefeitura, ah, não preste, não, negativo. Realmente funciona de verdade, eu sou prova disso. O programa funciona há mais de uma década, mas no ano passado saiu da Fundação Uol Ferraz e passou para a execução da Sem Juve. Para os interessados, o primeiro passo tem que ser dado por representantes dos bairros, que fazem uma solicitação à Secretaria Municipal da Juventude para a abertura de uma turma na comunidade. Um dos critérios da seleção é a quantidade de estudantes inscritos no ano anterior. Baseado nisso, em 2018 foram montados 24 polos. O secretário avisa que as aulas só devem começar no mês de maio, mas a intenção é ampliar as turmas. Nós conseguimos emendas parlamentares de alguns vereadores. E com essas emendas nós vamos conseguir ampliar o programa. Nós estamos aí sonhando em atender 30 comunidades. No mínimo acredito que vamos conseguir atender 28, mas com certeza vai aumentar. As aulas gratuitas têm dado resultados valiosos. Tivemos no primeiro momento os resultados da redação, que foram muito expressivos, onde dos alunos que nós tomamos conhecimento, desde 12 tiveram mais de 900 pontos na redação e quatro deles alcançaram 980. Eu sempre tive um sonho de entrar na polícia e com o curso de química eu posso tentar ser perito da polícia e isso me deixa muito mais feliz.